Vivo X90 Pro Plus ou Samsung Galaxy S22 Ultra? Qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria No Vivo X90 Pro Plus, você vai encontrar uma bateria de 4.700 mAh. Já no Galaxy S22 Ultra, você vai encontrar uma bateria de 5.000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Vivo X90 Pro Plus pesa 221 gramas e tem 9,7 milímetros de espessura. Já o Galaxy S22 Ultra pesa 228 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Referente à tela O Vivo X90 Pro Plus vem com uma tela AMOLED de 6,78 polegadas, Quad HD Plus, com 120 Hz, com 517 ppi. Já o Galaxy S22 Ultra vem com uma tela Dynamic AMOLED de 6,8 polegadas, Quad HD Plus, com 120 Hz, com 500 ppi. Referente às câmeras No Vivo X90 Pro Plus, você vai encontrar um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 64 megapixels periscope telephoto, e mais duas câmeras, sendo uma, de 50 megapixels telephoto, e a outra, é uma câmera de 48 megapixels ultra-wide. Já no Galaxy S22 Ultra, você vai encontrar um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais duas câmeras de 10 megapixels teleobjetiva, e a outra, é uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, o Vivo X90 Pro Plus, vem com uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já o Galaxy S22 Ultra, vem com uma câmera frontal, de 40 megapixels. Já no quesito desempenho, no Vivo X90 Pro Plus, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 2, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy S22 Ultra, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 1, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Vivo X90 Pro Plus, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Vivo X90 Pro Plus, ou Samsung Galaxy S22 Ultra? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.